Olha só nós dois entrando na dança Daqui ninguém sai No suor de nós, que noite criança Assim cê me olha Baby, gostei de você, até que eu gostei de você Do que cê faz com a sua voz Quando tá querendo mais, lembrando dois animais Dessa tua mão tão veloz Perdendo o luar Lidando a cara pra cá Tão impopular Pulamos as partes chatas Não quero amor Eu quero você Olha só nós dois entrando na dança Daqui ninguém sai No suor de nós, que noite criança Assim cê me olha Baby, gostei de você, até que gostei de você Do que cê faz com a sua voz Quando tá querendo mais, lembrando dois animais Dessa tua mão tão veloz Perdendo o luar E dando a cara pra cá Tão impopular Pulamos as partes chatas Eu quero amor Eu quero você Tchau, 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 tchau Eu quero você Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau